Marro, o que você tá fazendo aí em cima? Você vai cair! Ei, claro que eu não vou cair! Eu estou com meu shampoo anti-quedas! Para lá, gente, para cá! Oi, Marro! Oi! O que você tá fazendo com a doutora da pepita com isso aí na mão? Oh, isso aqui não é pra deter de gente! Ah, Marro! Oi! O que você tá fazendo? Estou batendo o ponto! Batendo o ponto! Marro, solta a música, Francisco! Marro, o que você tá fazendo? É que a minha mãe pediu pra mim diminuir a TV! Oh, Marro! O que você tá fazendo? Sabe o que é, vermelhinha? É que o médico da minha mãe pediu, sabe? Pra gente cortar o óleo das comidas! Oh, Marro! Oi! O que você tá fazendo? Sabe o que é, pepita? É que a minha mãe falou que essas matérias têm que entrar na minha cabeça! Quer tentar um pouquinho? Tenta aí, vai! O que é, pepita? O que é, pepita? Oh, Marro! O que você tá fazendo? Gastando dinheiro! Tá bem, que a minha mãe falou que ela tá melhor! Oh, Marro! Oi! O que você tá fazendo? Pé de moleque! Ava a boquinha! Come tudo, viu? Tá gostoso! Oi, Marro! Oi! O que você tá fazendo? Tô comendo arroz com frango! Vamos, vamos, vamos! Quer ficar com a boquinha, né, piquinha? Ela é brinchinha, né, o frango?